Música 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 Ainda tirou foto aí, ganhou até a CD, rapaz. Opa, tranquilo, legal. Eu fotografei. Atendimento VIP, cara, obrigado. Obrigado. Vamos parar com esse cabeça branca aqui, o cotonete. Aham, cotonete, e aí, algodão, como é que tá? Bom também. Você veio aqui no dia das mães, trouxe a mãe aí? Trouxe a mãe, trouxe a família, é prestigião um pouco. Amo? Virou escorpião do bolso, gastou um pouquinho. É sempre bom gastar um pouquinho, né? É gostoso, né? A mãe junto ainda, melhor. Fica a mãe junto não tem preço. E quanto é? 47. E tua mãe? Minha mãe tem 67. E é vivo ainda. Ué, lá que tá. Esse que é o gostoso, né? Uou, esse que é o bom. Opa. Ai, tem um cara aqui, rapaz, morra. Aqui tem um bando de louco de Corinthians. É nóis mesmo. Aí, ó. Corinthians desclassificou aí, não classificou pra nada. É, foda, né? Uma vida que segue, né? O jogador errou aquele gol lá, do pênalti. Como é que pode, né? Um negócio desse, um André, né? Mas é, um... Tem que dar paulada naquele cara. É um lixo aquele cara. Como é que pode? O cara ganhar dinheiro daquele jeito tem que apanhar de vara de marmero pra errar um pênalti. Por mim, nem aparelho, nem jogava no Corinthians. Errar um pênalti. Não tem batido, mas daquele jeito... Horrível. Foi feito. Jogador de segunda divisão. Nem batido. Pelo amor de Deus. E é um time que vive pelo time, né? Claro. Tem que ser assim, igual o torcedor. Com certeza. Eu não sou corintiano, não, viu? Mas a real é essa, né? A real é. Não representa a camisa do Corinthians. Não, é um time de peso, é um time que joga muito, mas infelizmente tem alguns jogadores que acham que ali é pra brincar, né? Exatamente. Deveria levar mais a sério a instituição Corinthians. Isso aí. Parabéns. Valeu. Hoje, hoje é o dia mais lindo para as mães do Brasil. Elas é que fizeram o mundo crescer. E hoje eu tô com a minha mãe, de 87 anos. Neste lugar sentada, é a minha paixão da minha vida. Tenho mais mães. Todas são mães. A minha irmã, Maria Regina. A minha irmã Maria Regina, que é mãe e avó. A minha esposa de Norá, que é avó e mãe também. Então, elas têm que ser congratuladas com muito ouro na vida, porque elas são as pessoas que mais insistem em viver e fazer a vida crescer. Mãe, difícil é pensar, porque é fácil viver com você. Te amo, você é minha mãe do coração. Mãe igual a você, só uma, você mesmo. Te amo, Vera. Um beijo. A minha mãe foi a melhor mulher do mundo. Meu pai foi embora cedo. Ela tem meus filhos. Constituiu uma família. Por isso, eu muito, muito de coração, eu amo ela. Hoje, ela é uma pessoa especial na minha vida. Ela sempre foi. Ela e meus irmãos todos. Eu amo a minha mãe, meus irmãos todos, meus filhos todos. A família que eu pus no mundo. Perfeitamente iguais. Amo todos. Bom, gente, eu desejo um feliz dia das mães para todas as mães que elas merecem. E vamos respeitar as mães. Que Deus abençoe a todas. Mãe, mais um dia hoje. Parabéns. Feliz dia das mães. Que seja mais de mil, mil dias como esse. Eu te amo, mãe. Zacário, Sertãozinho. Vemos aqui no Pesqueiro Casa Grande. Para dar uma, fazer uma presença para as mães. Aqui, ó. A minha sogra. A minha esposa. A minha avó. Minha mãe. Minha tia. Minha cunhada. Angélica. Naquilo Pesqueiro Casa Grande. Para fazer uma confraternização para o dia das mães. Beleza? Obrigado. Eu quero agradecer a todas as mães presentes e as que não estão presentes. Aqui está muito bom. Está bom demais. Estou adorando. A minha mãe aqui do meu lado, graças a Deus, ainda tem minha mãezinha presente. Obrigado a todos. Quero paralisar a todas as mães do mundo. Eu chamo Gorete e estou almoçando aqui no Pesqueiro Casa Grande. E desejo um feliz dia das mães para todas as mães do mundo. Meu nome é Wilson Giglio. Sou de Ribeirão Preto. E desejo a todas as mães, nesse dia especial, um feliz dia das mães para todo o pessoal aí do Pesqueiro Casa Grande. Obrigado. Sou Adriano Mafra. Sou de Ribeirão Preto. Quero que desejar um feliz dia das mães aqui para todo mundo aqui do Casa Grande. Tudo de bom. Que Deus abençoe todo mundo. Tchau. E desejo para minha esposa também, né? Claro. Porque essa aqui é a minha... Oi, boa tarde, boa noite e bom dia. Seja qualquer horário que vocês estiverem aí na sua casa. Meu nome é Vinícius Araújo. E eu estou aqui me divertindo pra caramba. E queria desejar para todas as mães que estão assistindo agora. Um enorme, um incrível dia das mães para todas, que elas merecem e merecem muito. Inclusive a minha e especialmente, com certeza, a minha que está aqui, Daniela. Se não fosse por ela, obviamente eu não estaria aqui. Eu só tenho a agradecer muito. E todo o respeito e toda a honra máxima a todas as mães que estão aí no Brasil afora e que dão a vida para os seus filhos. Mãe, eu te amo. Meu nome é Maria Vitória. Eu sou de Jardinópolis. E eu estou aqui no Pesqueiro Casa Grande, comemorando o Dia das Mães com a minha mãe. Um beijo para todas as mães do mundo. Meu nome é Maria Clara, sou de Jardinópolis. E eu estou aqui no Pesqueiro Casa Grande, comemorando o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Aqui é o José Roberto Tapolano, morador de Pontal. Estou aqui no Casa Grande, um lugar muito especial para passar um dia maravilhoso com as mães. É o que eu estou desejando para todas as mães de Pontal, para todos nós, uma grande felicidade para todas as mães de Pontal. Que coisa boa, Ribeirão Preto. Estamos juntos aqui, junto com o Canelo Ortega, aqui no Pesqueiro Casa Grande. Estou com o meu grande amigo aqui, pessoal, aqui da agenda comercial do Ribeirão Preto. Hoje é um dia muito mais especial, né? Hoje é Dia das Mães, hoje é dia 8 de maio. É o segundo domingo do mês de maio. Estou com a minha mãe presente aqui, a minha grande amiga, amiga, irmã e minha mãezona. Quero agradecer aqui o Dia das Mães no Pesqueiro Casa Grande. Mandar um abraço, um beijo para todas as mães do Brasil e do mundo. Estou muito feliz de estar aqui hoje, eu, minha irmã, toda a minha família. E um beijo para todas vocês, mamães do nosso Brasil. Falou? Mais um casal aqui, o nome? Valéria. Márcio. Vem aqui no Pesqueiro Casa Grande, Dia das Mães. Cadê tua mãe? Minha mãe é falecida. Falecida, mas guarda no coração. Guarda no coração, está comigo aqui hoje. Está vendo aí, né? E você? Minha mãe está do meu lado aí. Cadê a mãe? Levanta aí, mãe. Levanta aí, mãe. Levanta aí, mãe. A mãe aqui já fez uma declaração do Dia das Mães para ela? Não, eu não fiz, hein? Vai fazer ao vivo e a coisa. Pega o microfone e faz a declaração do teu nome. Mãe, você é tudo para mim. Eu agradeço por você ter posto no mundo, porque você é uma mãe maravilhosa para mim. E eu me orgulho de ter de ser como mãe. Mais um casal aqui. Dia das Mães, trouxe sua mãe. A minha mãe, cadê já? Tudo de bom para ela. Essa é tua mãe? Ela é minha mãe. Beijinho de amor, beijinho de amor, beijinho da mãe. Aê, faz uma declaração para tua mãe, né? Ah, eu nem sei o que falar. Ah, eu quero dizer para você. Ah, eu vou chorar. Olha que você ama. Ah, eu amo ela, caramba. Ela é tudo para mim, tudo. E aí, essa faca aqui vai ser sorteada. Você manda o WhatsApp 97-400-9270 e você vai concorrer à faca. Lógico que a gente não vai dar para o primeiro que ligar, né? Vai fazer um sorteio, não é isso? Isso aí. E se você quer aprender a fazer cutelaria, aprender a fazer uma faca, você vai ligar no 3630-8491. Vai falar com quem, né? Comigo, Marcos Cabete. Ah, e você que está assistindo o programa agora, liga no WhatsApp 97-400-9270. Fala, Pedro, eu quero ganhar o canivete. Lá da... Lá da onde? Comitivo, o brinquedo de luxo, São Sebastião do Paraíso. É, minha terra boa, rapaz. Eu moro no Murumbi lá. Então, meu vizinho, então. Eu sou o Manta Maratim. Tem entrada lá, ué? Opa, beleza. Você viu, Renato, de lá. Olha, tudo paraídeo. A mãe também, lá, mineira, lá. Eu estou morando aqui em Ribeirão, mas eu sou mineiro mesmo, não tem jeito. Mineiro é bom, gente boa. Gente boa. Você não vê mineiro ruim, rapaz. Tudo acolhedor. E qual que é o telefone? Vamos falar de novo o telefone. O telefone é 998-80-8187. Você olha lá no site, você vê os produtos, quer comprar. Eu não sei se... Vende pela internet também. Vendo, vendo pela internet. Tá facinho, vende pela internet. É comitivo, brinquedo de luxo. E a gente vai levar um... Olha aqui para você ver. Presente lá da minha terra, São Sebastião do Paraíso. Dá até vergonha de falar, velho. Terra boa. Você manda o WhatsApp 97-400-9270 e vai ser sorteado. E é agora. Agora. Você é só mandar. E tem o DVD também, que falou que vai fornecer também. Olha que velha linda. Pediu e ainda a gente vai mandar a foto para você personalizada em papel. Além do e-mail. Fechou. É isso aí. Vamos sortear alguma coisa no programa então? A gente vai lá e pega e faz uma promoção. Vamos, o rádio MP3 agora. Com entrada USB, Bluetooth, completinho. Vamos. A gente vai lá na loja pegar o rádio. Ele vai falar que vai sortear. Você manda o WhatsApp 97-400-9270. Fala, Pedro, eu quero ganhar o rádio que você está sorteando de MP3. Vamos lá na loja. Loja São Sebastião. Nome da loja. Conect Cell. Conect Cell. Conectando você ao mundo. Então a gente vai fazer uma promoção. Você que está assistindo o meu programa aí no meu telespectador. Mais uma promoção. Você liga no 97-400-9270 e vai falar. Pedro, eu quero ganhar o dia da beleza da mulher. Lógico. Mulher. Homem não. Só mulher. Quer ganhar? A Jo vai pegar e vai fazer o dia da beleza. Vou fazer. Aí o que você vai fazer? Vai fazer corte, penteado, colorometria. Vamos fazer um corte nela bonito. Uma maquiagem, né, design? E vai pintar o cabelo dela? De repente ela quer mudar o visual, a gente muda a cor do cabelo. Isso aí tudo de graça. Tudo de graça. E aí o espaço Jo cabeleireiro que está fazendo essa promoção. É só você entrar lá no WhatsApp e falar. Pedro, eu quero ganhar o dia da beleza no espaço Jo. E a gente vai filmar lá ainda. Isso aí. Um antes e depois, né? Tudo bem. É isso aí. Vai mostrar o espaço Jo pra você. Você vai ligar no WhatsApp 97-400-9270. Vai falar. Pedro, eu quero ir pro João Roque. E esse ano é de graça. E o Luiz está dando convite aí, né Luiz? Sobrou pra mim, mas vamos lá, vamos comigo. E você não esquece não. Passa pro teu amigo, manda no Face, fala. Vamos pro João Roque, vamos fazer caravana. Tem local pra caravana lá, não tem? Tem local pra todo mundo. Nós temos lá no site as cidades que tem as caravanas. Tem muita coisa pra tocar. Tá vendo aí? É só você entrar lá no site do João Roque e se cadastrar. Vê como vem com a caravana. Você vai ser bem orientado. Vai estar organizado certinho. É só vir pra Ribeirão Preto. Vem pra cá, né Luiz? Um abraço. Vamos sortar lá. Vamos, claro, com certeza. O que que nós vamos sortear? Vamos sortear camarote. Vamos sortear? Então tá combinado. Um casal vai ganhar um camarote. Combinado. Você vai mandar no WhatsApp do Agenda 974009270. Fala, eu quero ganhar um camarote pro Peruada. E a gente vai te... Eu não. Quem vai levar é o Laque. Vai te levar lá pro camarote. Vamos dar todo mundo junto lá pra curtir a maior fantasia do interior. Vamos ver, quem ganhou ano passado foi o defunto. Ele ganhou, vai ter de novo café e cerveja. Vamos lá, lógico, um carro sem cerveja, com certeza. Vamos ver quem vai ganhar isso aí. Eu vou fantasiar de novo. Todo mundo fantasiado, 100%. Eu tava de árabe, né? Não, ano passado eu tava de frade. Frade, é. E eu tava de... Eu tava de quê? Eu não lembro. Eu não lembro. Carada. Carada. Ah, lembra? Verdade, lembra. Pra quem acha de toda porrada. Verdade, verdade. Bom, beleza, é isso aí. Mais uma promoção Agenda Comercial. Estou aqui aonde? Estou no choperia Chope Kramer. Onde você pode vir pra cá todo dia, toda hora. Fica aberto até que hora? Isso aí. Todos os dias, das 9 às 18 e aos sábados, das 9 às 15. Aí você vem pra cá, já tem o quê? A chopeira, já tem o chope aqui, ó. Chope Kramer. Você já tem o gelo, o carvão. Você quer vir pra cá, você vem e já encomenda. Ou liga pra cá e encomenda também. Eles vão entregar, não entrega também? Isso mesmo, trabalhamos com delivery, barris a partir de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Chope claro, escuro, o de vinho e o famoso Black Kramer. Chopeira elétrica e a gelo com gás. E vem a promoção aí, ó. A gente vai sortear 4 barril de 10 litros de chope. Não é 4 pra uma pessoa só, não. Vai sortear um pra cada pessoa. Você vai mandar o WhatsApp aí, 97-400-9270. Falar, Pedro, eu quero ganhar um barril de chope da choperia Kramer. Aí você vai vir pra cá e vai retirar aqui. Lógico que você vai ter até a chopeira que ele vai fornecer pra você, pra você estar utilizando. Só que você vai ter que preencher uns dados aí pra poder estar retirando esse equipamento que é caro. E ficar de garantia alguma coisa. Ou o teu nome aí pra saber onde vai estar a chopeira pra não ter problema. Tem que fazer uma pesquisa, não é isso? É isso mesmo. É um cadastro simples pra retirada do equipamento. Se você for nosso cliente, não precisa. Se você for um cliente novo, você liga no 30430053. A Fernanda vai estar aqui pra auxiliar vocês. É muito tranquilo. É um cadastro normal só pra retirar o equipamento mesmo. Então é isso aí. Vai começar a sortear. São 10 barril de chope desse aqui. Tá geladinho esse aqui, rapaz. Olha, dá vontade de beber. Quebrei a cadeira. 10 barrilzinho. 4 barrilzinho. Então vai ser um por mês aí. A gente vai sorteando. Vai começar agora essa semana. 9-7-400-9270. Sábado agora já tem o primeiro ganhador, hein? Vai pro ar. Beleza. Fica firme aí. Tchau, fui. Vamos sortear um slider de Rayabusa com ponta de bronze e amortecimento. Aí você vai estar ganhando esse brinde aí que ele está proporcionando. Aí você vai mandar o WhatsApp 97-400-9270. E a gente faz o sorteio pra você. Já leva pra você na sua residência. Vai lá. Ou vai lá na fábrica buscar. Pode ir lá buscar. Aí vai com o cliente lá pra ele chegar. Ou vai lá buscar. Vamos um café. Tá combinado. Vamos lá. 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 Obrigado.